Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no Instância Pet Shop, um dos pet shops mais tradicionais da cidade. Estou aqui com o Domênico que vai falar de uma excelente promoção que é o Cliente Tom. Onde o cliente recebe uma troca, um benefício? É isso mesmo, o cliente vindo aqui na loja comprando produtos, acessórios, medicamentos, ele ganha 10% de desconto na próxima compra. Mas esses 10% eles são válidos durante 30 dias, então 30 dias o cliente vem até aqui na loja, o valor que ele comprou ele ganha 10% na próxima compra. Então pessoal, é assim? Então é um tipo de um cashback, você gastou 200 reais, você ganha 20 reais para você consumir aqui na loja, qual tipo de serviço produtos? Então, aí é válido para os partidos de medicamentos, acessórios, snacks, rações, né? Menos, exceto a parte de filhotes, banho e tosa e clínica veterinária, que em breve nós vamos ter aqui na loja também. Então, corre para cá, não perca tempo, porque pessoal, 10% de desconto vale muito a pena, tá bom? Corre para cá! Corre para cá! Tchau.